Deus é fiel, é fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel, é fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Acima de todas as coisas eu sei As vezes eu posso passar Uma noite inteira chorar Mas sei que meu Deus logo pela manhã Fará novamente o sol brilhar Um professor de história e dois colegas de classe Que cercaram a minha vida E ali eles falavam do evangelho do reino Falavam da vida de Jesus Falavam do amor de Deus Eu era totalmente incrédulo Não tinha fé nenhuma no meu coração Não tinha temor de Deus E essas palavras iam entrando no meu coração Iam gerando vida Aquelas palavras daqueles irmãos Mexiam demais comigo Eu não compreendia o que eles falavam Mas eu percebia em mim mesmo Que sentia uma luz no fim do túnel E cheirar de alegria os meus lábios E o meu coração de louvor Assim vou descansar Sim, eu vou confiar No seu grande e imenso amor Deus é fiel Acima de todas as coisas Eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Fiel Fiel Eu quero ser Fiel 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 E eu sei confiante Eu quero pôr Eu quero pêr Eu quero encontrar E eu quero pêr Eu quero pêr Eu quero encontrar E eu quero pôr E eu a tua paz, e eu a um ter que chamar, e eu a um ter o meu próprio corpo. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar, o dia tem que adorar. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar, o dia tem que adorar. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar. O dia tem que adorar, o dia tem que adorar. Estamos aí pra abençoar vocês. Conte com a gente. Amém.